Olá companheiros, hoje vamos fazer um vídeo diferente a responder aqui umas dúvidas do pessoal que me tem enviado pelo Facebook, por e-mail, comentários no YouTube, umas dúvidas que o pessoal tem me colocado. Vamos então passar diretamente à primeira. Primeira tenho aqui uma pergunta do Thiago Carneiro, que é o seguinte. Boa noite caro Manuel, gostava de colocar uma questão que penso não ter sido ainda abordada nos seus vídeos. Gostava que falasse nas qualidades de um bom fio para ter no carrete para a prática de Rock Fishing. Quem sabe seja uma boa dica para fazer um vídeo. Tenho a certeza de que há por aí mais gente que perguntam mesmo. Um abraço. Então, o que eu considero um bom fio para Rock Fishing? Não é preciso nada de especial. Eu gosto de um fio de nylon de qualidade. O fio de nylon de qualidade nunca é muito caro. Um fio que tenha alguma elasticidade. Para a gente combater os peixes no meio das pedras é porreiro o fio ter alguma elasticidade. E não é preciso nada de especial. Convém que seja um fio macio, um fio que saia bem, um fio que se trabalhe bem, um fio que não faça cabeleiras. Não gosto, por exemplo, de um fio nada muito rígido e parame, que ganhe memória. Convém um fio com pouca memória, que seja bastante maleável, resistente QB, não é por aí. Não liguem, já vos disse, não liguem em outros vídeos. Não liguem às resistências que diz nas bobinas. Normalmente, quando uma linha diz muita resistência na bobine, é uma linha mais barata, é uma linha inferior. Um fio maciozinho ao toque, com uma boa elasticidade, básico. É a minha resposta aqui para o Tiago Carneiro, de um bom fio para Rock Fishing. Um fio para pescar nas pedras. É um fio que eu aconselho, é um fio que eu uso, é um fio de nylon de qualidade que nunca é uma coisa muito cara. Passamos, então, à questão do Wilson Polido. Wilson Polido. Vamos lá. Boa noite, amigo Manuel. Venho por este meio pedir que me esclareça uma dúvida. A nível de surfcasting, já ouço falar há algum tempo em linha cónica para obter melhores lançamentos. Em pesquisas minhas encontrei apenas rolos divididos em bocados de 15 metros. E esses, sim, são cónicos. Se for esse o indicado, qual a medida indicada e que não se faz na união de ambos? Um ótimo tópico para um vídeo. Cumprimentos, Wilson Polido. Bem, o fio cónico é uma coisa. Nas pesquisas que tens feito e tens encontrado, cortado em pedaços de 15 metros, é diferente. E se são baixadas, chicotes, rabos de rato, são líderes para... São chicotes, é a madre, é o que aguenta o lançamento. Isto, o que tens encontrado nas suas pesquisas é isto. São, neste caso, 5 peças de 15 metros, que vão do 0,23 ao 0,47. Isto é um chicote, é o que tens encontrado nas suas pesquisas. É um chicote cónico, são 15 metros de fio cónico, já percebeste para quê. Ata-se no fio fino e serve para aguentar o lançamento. Um fio cónico é diferente. Um fio cónico, neste caso, são 220 metros, dos quais 200 metros, neste caso, esta bobina, são de 0,25. 200 metros de 0,25 não é cónico. 200 metros de 0,25 normal. E depois tem mais 20, são 220. 200 metros de 0,25 normal. E depois, a partir daí, os últimos 20 metros, aumentam do 25, neste caso, ao 48. Ou seja, isto é um fio fino, 0,25, um fio próprio para lançar. Neste caso, eu gosto deste fio, que é um fio que muda de cor de 10 em 10 metros. Se não me engano, acho que é 10 em 10 metros, ou 5 em 5 metros. Dá para a gente termos uma noção da distância que estamos a pescar. É um fio próprio para lançar. E temos, neste caso, 200 metros de 0,25 e mais 20. Esses 20, sim, aumentam do 25 ao 48, no caso desta bobina. Aí, é como se fosse um fio fino já com o chicote. Imagino que você vai comprar fio para o carreto e põe uma bobina destas. Um dia, prender no fundo e partir, vai perder o tal chicote, que aumentou, porque não vai partir no 48, nem no 40, nem no 35, vai partir na parte mais fina. Quando isso acontece, o pessoal compra, então, o chicote. Acho eu, pelas vendas aqui na loja, porque não é pesca que eu pratico, como vocês devem saber, hoje está-se a usar mais, comprar um fio de qualidade. Eu não tenho certeza de tudo isso, eu estou a falar pelas vendas que eu faço aqui na loja. De antes, vendia muito mais os fios cónicos, é se tal que tu perguntas. E hoje não, hoje vendo mais fio de qualidade para encher o carreto. E depois, sim, o tal chicote, o shock leader, que são os tais 15 metros, as tais partidas em pecado de 15 metros. Não sei se é por todo lado, mas eu aqui, a vender na loja, tenho que reparar. Antes vendia muito o fio cónico, hoje vende mais fio bom para carreto próprio e os chicotes à parte. Se o carreto estiver vazio, tiver que encher, se calhar vale mais comprar assim, um fio cónico e um dia que partir, pôr os chicotes. São duas opções que temos. Espero ter ajudado o meu amigo Wilson e quem tinha essa dúvida. Vamos passar então para a última. A última pergunta é engraçada. O meu amigo Pereira, do Sackfishing, que são uns tipos muito porreiros que andam sempre aí à pesca, do Sackfishing 2660. Ele mandou-me uma questão em áudio para o Facebook que eu nunca tinha visto. Vou tentar por aqui ver se vocês vão ouvir um bocadinho. O computador está a falar comigo. Sim. Olha, Manuel, eu tenho aqui uma dúvida e gostava de colocar. Bem, basicamente ele disse que ouviu numa tássica, num café, os amigos, uns supostos pescadores, como ele diz aqui neste áudio, a dizer que só 20% do peixe que há no mar está junto à costa. E qual era a minha opinião? Para eu alongar, para eu falar um pouco sobre isso. Bem, eu não fui investigar nem fui estudar qual a porcentagem de peixe que há mais junto à costa ou a qual a afastada. O que eu sei é que há espécies de peixe que se dão junto à costa e que vivem, nascem, crescem e produzem sempre junto à costa. E há espécies de peixe para todas as camadas de distância e de profundidades no mar. A minha pesca, a minha especialidade, é a pesca aos chargos, os robalos dourados de terra, é o que eu gosto. Não pesco de barco já há muitos anos. Já pesquei muito, mas já me deixei disso. Existem peixes que habitam em profundidades para mais de 200 metros. Existem peixes que habitam em profundidades para mais de 500. E existem peixes que andam em profundidades entre o zero e o cheio e por aí fora. Eu concentro-me nos peixes que eu procuro, que eu só pesco terra, só gosto de pescar terra. Eu já fiz muitas pescas. E os peixes que eu me concentro, sargos principalmente, robalos e dourados, são peixes que andam sempre junto à costa. Ou quase sempre, principalmente o sargo e o robal. De barco, pode-se apanhar uns sargos de vez em quando, aquele chamado sargo de arrivação. Mas o sargo bom, aquele que só come mexilhão, aquele que come percebes, que anda sempre ali junto às pedras, naquela água bem oxigenada, aquele sargo mesmo bom, apanha-se à terra, não é de barco. Os robalos também são peixes que andam sempre junto à terra. Eu não sei a porcentagem. Eu sei que os peixes que eu procuro, os peixes que eu gosto de pescar, eu ou qualquer pescador de terra, pescador de spinning, por exemplo, são peixes que andam junto à terra. Por isso, 100% praticamente, dos peixes que o pescador de terra pesca, são peixes que vivem junto à terra. Por exemplo, se eu quiser pescar agorazes, cantaril, cherno, eu tenho que ir de barco e ir para grandes profundidades. Já é aquela pesca com carretos elétricos, são peixes que habitam em grandes profundidades. Mesmo o pescador que vai de barco marítimo ou turístico, que é pesca normal, com os carretos manuais e canas normais, dificilmente vai apanhar um peixe sem, porque aí já é outra profundidade. Então, eu não sei a porcentagem de peixe que há junto à terra, mas sei que são 100%, ou quase, dos peixes que nós, pescadores de terra, procuramos, estão junto à terra. Os peixes de barco, o pescador de barco pesca, estão noutra distância. Os espargos, provavelmente, noutra distância. Os peixes de grande profundidade, noutra profundidade. Às vezes nem é tanta distância, é mais a profundidade. E assim vai por aí fora. Os peixes, o pescador de terra, como vocês são, que eu sei, pescam. Eu falo vocês porque o João Pereira anda sempre com outro amigo, madeirense. Porreiraço. Um abraço. Esse tipo de peixe anda junto à terra, por isso são todos nossos. São todos nossos. Pronto, respondi hoje aqui a pergunta dos três amigos. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham ajudado mais pescadores. Coloquem as vossas dúvidas, eu faço vídeos só para responder às vossas questões. Vou começar a fazer estes vídeos a responder às vossas questões. E se gostaram, se acharam que ajudou, façam like. Se acham que pode ajudar outros pescadores, partilhem com outros pescadores. E subscrevam o canal para estarem a par dos vídeos e para receberem sempre as novidades. Ok?